Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Estamos aí com um ano novinho e promessas novas também. Me diga uma coisa, vocês são daquelas pessoas que prometem mudar de vida? Hum? Quais são as promessas que vocês vão cumprir? Eu espero, e torço, me incluo nesse grupo, que as atividades físicas estejam incluídas. Mas você sabe por onde começar? O que fazer? Pois bem, esse é o tema da nossa entrevista. Já está conosco aqui na nossa bancada a personal trainer Marcela Martinha, que a gente já dá muitas boas-vindas aqui ao Repórter MT. Obrigada, um feliz ano novo para todos vocês. Feliz ano novo, Marcela. Eu acho que esse é um pensamento comum, né? No começo do ano as pessoas já querem mudar tudo. A gente já está no verão, daqui a pouquinho tem ali o carnaval, as pessoas também já estão empolgadas com isso. Tem aquelas que querem se livrar dos excessos de final de ano. Qual é o perfil desse público aí que busca uma academia, principalmente nesse período de férias? No período de férias a gente encontra muita gente que já está lá e que fica foita para terminar o recesso, retomar as atividades. Mas recebemos também boa parte de pessoas que nunca fizeram exercício físico, que querem retomar, ficaram o tempo paradas. Então temos vários grupos que a gente atende na academia. Eu quero começar por esse primeiro grupo que você citou, que é justamente essas pessoas que querem mudar. Que estão ali muito tempo, ó, estou aqui. Que estão há muito tempo no completo sedentarismo, mas que querem mudar, que querem mudar, querem, enfim, buscar hábitos mais saudáveis. Para quem está iniciando uma atividade física e vem justamente desse sobrepeso, está aí nesse sedentarismo, qual que são os primeiros passos? Qual é o exercício mais indicado para esse grupo de pessoas? Primeira coisa é, você fazer uma avaliação física, você entra numa academia ou você contrata um profissional de educação física, nunca comece sozinho, sem uma orientação, né? Geralmente a gente passa o quê? Pelo médico, ele vai nos indicar que se faça, procure um profissional, a alimentação esteja adequada, mas principalmente começar por uma avaliação física, verificar seu peso, verificar se você está muito fora, verificar parâmetros metabólicos e neuromotores. Mas o principal, Ana Maria, é você fazer o quê? Um processo de adaptação. Começando fazendo o quê? Um tratamento, um ligamentos, articulações fortes. Então, treinos aeróbios, comece por uma caminhada. Geralmente a gente indica que a pessoa faça pelo menos três vezes por semana uma atividade aeróbia, sendo uma caminhada ao ar livre, ou uma caminhada na esteira, ou pedalar. E aí entra também os treinos de força. Só que esses treinos de força, eles têm que ser o quê? Adaptados. E de acordo com a sua faixa etária também. Também tem isso. Também tem isso. Para a pessoa, o adolescente, de repente, a pessoa que está ali entre, sei lá, 14, 20 e poucos anos, quais são os exercícios mais indicados? Ó, exercícios que vão proporcionar o quê? Flexibilidade. Porque assim, hoje as pessoas, elas estão o quê? Elas estão muito acomodadas ao celular, ao computador. Então, passam horas e horas numa mesma posição. Então, isso ergonomicamente vai afetar o quê? Principalmente a coluna cervical, a parte articular. Então, comece o quê? Fazendo alongamentos, treinos de flexibilidade, treinos de mobilidade articular. E aí você já começa um trabalho também de treino de força. Trabalho de membros superiores, com inferiores, fortalecimento de lombar. Enfim, um trabalho global. As pessoas, agora no outro grupo, de 30 a 40, 50 anos ali, quais que são os exercícios mais indicados para esse grupo? Também a gente tem que entrar com a parte aeróbia, né, cardiovascular e neuromotora. Então, flexibilidade, mobilidade, um trabalho geral também. E aí, a partir disso, conforme a gente vai se adaptando, o primeiro princípio é adaptação. Fortalecer a articulação, fortalecer o tendão, aí a gente começa com um trabalho neuromuscular, de consciência corporal também, aliado a um trabalho cardio e motor. A pessoa que ela tem o interesse em emagrecer, Marcela, qual que são os exercícios mais apropriados? E qual a frequência que ela precisa ter para conseguir esse objetivo, que é a perda de peso? Certo. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a gente precisa fazer exercício todos os dias. A indicação seria o quê? Pelo menos 30 minutos diários. Mas vamos partir do princípio que pelo menos a gente faça de 3 a 5 vezes, essa meia hora, esses 30 minutos acumulados, né? Então, aí o emagrecimento vai acontecer a partir do quê? Você trabalhando o treino aeróbio, com treino de força, né, com uma musculação, né? Você pode dividir de 2 a 4 vezes por semana, dependendo da disponibilidade, mas a gente pede que inicie pelo menos com 3 a 5 vezes por semana. E aí uma alimentação mais adequada, né? Diminuir as gorduras, os açúcares, é... Preferir comer fruta ao invés de tomar o suco ou refrigerante. Hidratação, horas de sono, enfim, né? Voltar, esse é o processo de você retomar, fazendo coisas boas aos poucos. As pessoas aqui em Cuiabá, tem isso, eu acredito que a maioria das cidades do estado, tem aquelas academias ao ar livre, né? E aí a gente vê as pessoas usando os aparelhos para poder, enfim, iniciar ali uma atividade física. Esses aparelhos são eficientes, eles contribuem realmente para que a pessoa tenha êxito nesse início aí de atividade física, que a gente tem muito parque, né? Nas cidades, alguns bairros também, ali nas praças, tem essas academias ao ar livre. Elas são eficientes, Marcela, nesse aspecto? São, sim. São, sim. Pode confiar. É um bom começo, né? É um início. Acho que tá ali, é um chamariz, é um chamativo para a gente começar. E são, sim, eficazes. E atividades ao ar livre? Hoje, atividades com peso do próprio corpo, né? A musculação, ela depende aqui de aparelhos, geralmente, ou de pesos livres. Mas com o peso do nosso próprio corpo, a gente já tem grande êxito. A gente tava conversando aqui até o nosso querido gordo, essa voz do além, essa voz do além, que tá aqui resmungando. Essa voz do gordo, já. Que não é gordo, mas tá aqui. Enfim, a gente tava conversando um pouquinho, pra você que tá nos acompanhando, sobre a questão do nosso relógio biológico, né? Que algumas pessoas têm algumas dificuldades pra, enfim, aderir aos exercícios físicos. No modo geral, qual que é o melhor horário? Existe um horário específico onde os treinos possam ser melhor aproveitados? Ou isso realmente independe ali de pessoa pra pessoa? Olha, eu acredito, eu venho de uma linha de pesquisa, que cada ser, ele tem o seu próprio relógio biológico, então, assim, ele tem que testar os melhores momentos de treino. Então, assim, eu particularmente sou uma pessoa diurna, então, eu prefiro atividades ao longo do dia, à noite, já, porque, assim, o corpo fica muito, eu sou muito ligada à noite. Se eu exceder a atividade neuromuscular, vou perder o sono. Eu ia perguntar isso. Então, eu prefiro de manhã. Tem gente que já dorme, já é mais noturna, prefere fazer atividades à noite. Pois é, eu ia perguntar justamente isso. se as atividades físicas à noite, não é? Elas interferem na qualidade do sono. As pessoas, por exemplo, quem faz uma atividade física das nove às dez da noite, elas ficam mais propensas a dormir mais tarde em função disso? Com certeza, porque o exercício, ele vai te proporcionar isso, ele vai liberar vários hormônios que vão te deixar mais ligado, que vão deixar você mais disposto. Então, às vezes, se você busca ficar acordado até mais tarde, ou você é uma pessoa noturna, ela vai preferir ir na academia à noite. E o contrário também existe. Então, se a pessoa, insistindo ainda nessa pergunta, ela faz a academia desse horário, das nove até as dez, ou das dez às onze, e aí, consequentemente, até o corpo desacelerar, e ela conseguir pegar no sono, isso pode atrapalhar o rendimento dela no outro dia ou não? Se ela for uma pessoa que ela não está acostumada a isso, ela vai, vai ter interferência. Então, se ela quer ter mais qualidade de sono, as oito horas, as tão sonhadas oito horas que o brasileiro praticamente não tem, que é uma média de seis horas, cinco horas, às vezes, vai atrapalhar. Eita, olha aí, minha gente, é preciso ficar atento com isso. A gente tem um grupo de pessoas também que são aquelas que vinham numa rotina de treino constante, pesado ali, um ritmo intenso, mas que pararam em função das férias, às vezes ainda está viajando, ou por alguma outra razão, pararam ali um pouco. Quais são as dificuldades e os cuidados que essa pessoa precisa ter para retomar esses treinos? É mesmo muito difícil retornar à academia depois desse período? Sim, eu considero que sim, porque a gente acaba vindo de um período de muita comelança, dormir tarde, ingerir bebidas alcoólicas. Então, assim, o seu ciclo metabólico, ele totalmente, fica totalmente bagunçado, ele fica louco. Porque daí você faz várias refeições, muito açúcar, muita gordura. Então, assim, tem sim uma dificuldade grande, mas aí, qual é a dica que eu dou principal? Durma bem, se hidrate bastante, comece por treinos aeróbios. Escolha uma atividade que vai te dar prazer para você retomar. Se não for ir para a academia, vai ao parque, vai caminhar, vai pedalar, vai fazer uma meditação, uma yoga, um alongamento. Então, é começar por alguma coisa que vai ser atrativa para você, para dar aquele pontapé inicial. A pessoa que ela ficou muito tempo parada, Marcela, e aí ela quer retomar. Ficou uns três meses ali fora da academia, longe desses treinos intensos. Ela pode voltar com a mesma intensidade de antes ou é preciso tomar um pouquinho de cuidado? É preciso tomar muito cuidado, inclusive, porque, assim, você vem de uma desaceleração, de um destreino, né? O corpo, o nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, ao mesmo tempo que ele vai se adaptar a uma rotina de treino, em cerca de uma semana, a gente já começa a ver um destreino. Aí a pessoa volta numa rotina totalmente desregulada e ao retomar as atividades, tem que tomar muito cuidado, principalmente com relação a você fortalecer suas articulações, os seus tendões, para que não haja, o quê? Lesões. E outra coisa também que é muito preocupante é essa intensidade cardiovascular e respiratória também. Se a pessoa for hipertensa, por exemplo, né, pode haver o quê? Uma alteração de pressão arterial, uma alteração de ritmo cardíaco, então isso é muito preocupante também. Então, por isso que tem que tomar todo o cuidado. Eu quero agora, já que a gente já está aqui já no finalzinho da nossa entrevista, que você nos dê dicas, sabe? Nos aponte aí os caminhos para que a gente consiga realmente aproveitar melhor esse ano, independente da nossa idade, da idade que a pessoa tem, mas que ela possa aproveitar esse ano que está chegando agora com saúde, com qualidade de vida. Quais são os caminhos para que isso aconteça em plenitude para nós? Olha, a principal dica é, se você quer ter uma velhice saudável, ativa, independente, faça exercício físico. Inclua principalmente os treinos de força, pode ser com o peso do próprio corpo inicialmente, depois vai para uma academia, use um halter, use uma barra, mas se exercite, para você não depender de uma cadeira de roda, para você ter uma qualidade de vida, para você poder namorar, dançar, usufruir do que a vida tem para te oferecer da melhor maneira. Então, não fique parado, volte a se exercitar, continue se exercitando para que você tenha uma vida plena e saudável e o que? Feliz. Você é personal há mais de 20 anos, praticamente 20 anos, não é isso? Praticamente 20 anos. Junto desse pessoal que você faz o acompanhamento, existe algum exemplo que você pode citar de pessoas que de repente são idosas e que estão aí praticando atividades físicas, você consegue mostrar para a gente ou conseguiu observar as mudanças que essa pessoa, que esse idoso de repente teve ao incluir na vida a atividade física? Tenho sim, eu tenho um exemplo de uma pessoa de 92 anos que treina há 7 anos, apenas, nunca tinha feito exercício supervisionado, nunca tinha ido a uma academia e faz musculação 5 vezes por semana, meia hora, revezando com exercício aeróbio, esteira ou bike, lúcido, independente, cuida da própria vida e aí eu pergunto para ele, o senhor, como o senhor se sente, eu me sinto muito bem, pena que eu não comecei antes. E aí quando eu falo, o senhor, ele fala assim, eu amo viver e eu quero viver até os 112 anos. amém, pois que viva mais. E amigos, é isso, o recado foi dado. Olha só, o recadinho também para que você não perca o costume. Se inscreve no nosso canal, aciona o sininho e fica ligado nas notícias do Repórter MT. Todo momento tem coisas acontecendo e você precisa ficar bem informado, não é verdade? Com informações de qualidade. Portanto, acessa o site Repórter MT. Quanto a nós, você já sabe, a qualquer momento a gente volta com um novo assunto e um novo entrevistado. Portanto, até qualquer hora.